Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e os duplicantes trabalharam um pouquinho aqui, né? Fizendo uma trabalhadinha aqui, estão finalizando ali, infelizmente acabou meu granito, já estou fazendo o bloquinho novo já, para dar mais 12 de decoração com granito, coloquei alguns armazenadores aqui para eles começarem a estocar depois, só que o vagalume azul já nasceu, já temos o vagalume azul confirmado, o problema é que para passar para o próximo vagalume agora a gente precisa de fósforo, para fazer fósforo primeiro a gente precisa derreter fosforito, e depois resfriar ele de novo para virar fósforo, no momento eu não tenho como fazer isso, então dá para manter a produção de vagalume azul, normalmente dá para manter ali com o fruto recheado, tranquilo, dificilmente vai sair um vagalume coral porque eu estou continuando alimentando eles com fruto recheado, então está bem de boa essa parte aí. O que eu quero fazer? Eu quero proibir, ah, eu troquei aqui por escada de plástico, né, que eu já estava com bastante plástico, agora eu já estou de novo, já estou com 3 toneladas outra vez, já coloquei o poste de bombeiro aqui, o que eu quero fazer? Quero bloquear o acesso por aqui, quero bloquear esse acesso aqui por enquanto, daqui para baixo, e trabalhar ali na parte de baixo com os trajes para limpar toda essa parte de baixo aqui, para os duplicantes depois poderem descer aqui tranquilamente sem traje. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar ali e eu vou começar a entrar por esse lado aqui, olha o que eu fiz aqui, eu só preciso de flor de cedo só para os vagalume pelo menos por enquanto, por isso que eu só fiz esse pedacinho aqui, eu coloquei uma planta do frio ali, aí ela resolveu tudo, o que mais que eu fiz também? Eu troquei os tubos daqui por wolframito, que era amálgama de ouro, aí eu escapei o wolframito que estava aqui e troquei, só fiz isso. Fora da gravação eu só fiz isso. Agora vamos focar aqui nessa parte dessa limpeza aqui de baixo aqui, porque eu preciso limpar também de qualquer maneira, porque eu preciso de material para construir, para fazer isso aqui. Porque eu estou sem granito, aí sem granito não dá para fazer a parte da decoração, aí fica complicado, né? Deixa aqui assim por enquanto, já está tudo livre aqui, coloquei uns armazenadores ali para depois eles limparem e agora vamos focar... Eu não tirei essa escada, vou isolar isso aqui, coloco adiabatico, eita, isolar isso aqui assim, não pode construir de baixo para cima, por favor. Não, sai daí, sai daí que você vai ficar preso. E você vai para cá, e você vai para cá, antes que fecha tudo ali. Só que eu posso até deixar eles construírem tudo, e aí depois eu deixo só esse bloquinho aqui livre, para eu começar a descer por aqui, ó. Tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, aqui eu vou construir a entrada de plástico, agora que tem plástico, né? Vamos usar o plástico. Até aqui tá bom por enquanto. Vou colocar o pó de bombeiro aqui também, para ajudar. Eu vou ter que descer aqui de uma vez. Porque eu já quero... Aqui vai ficar com essa altura, vai ficar com quatro, né? Coloco de rocha ígnea. E depois eu vou abrir aqui de novo. E aqui um, dois, três, quatro... Onde o outro se enfiou ali, ó. Começou bem. Estão dormindo? Estão na hora da... Beleza, vou fechar aqui agora. Coloquei para fazer quantos trajes aqui? Coloquei para fazer infinitamente, né? É... Mas acabou meu cobre também. Vou precisar começar a deletar os fios que eu fiz de cobre no começo do jogo. As coisas que eu fiz de cobre. Para continuar fazendo os trajes. Vou precisar de mais traje. É, nem tanto, né? Uma quantidade razoável já de traje aí. Também eu preciso abrir para o espaço. Preciso abrir caminho para o espaço. Mas eu primeiro quero dar uma organizada nessa parte de baixo da base aqui. Que é imprecedível a organização aqui na parte de baixo. Para a gente manter a base organizada. Porque eu quero que o meu oxigênio comece a descer. O certo aqui é eu colocar bloco... De malha. De besteira aqui. Aqui precisa passar lá para baixo. E eles conseguiram se trancar de novo, né? E eles conseguiram se trancar de novo, né? Esses são ninja mesmo. Eles vão onde não é para ir. Para escavar aqui, que aí eles não conseguem passar. Como eu falei, eles vieram para cá. Ixi, um teimoso. Espera aí para eles dormirem agora. Vou ativar a velocidade. Beleza. Vamos deixar isso aqui mais dinâmico. É... Eles têm bastante coisa para fazer. Então não tem problema em ativar a super velocidade, não. Eu não quero que eles passem para lá. Por isso que eu deixei esse espaço aqui, ó. Quero que eles cavem aqui. Não. Já ficou preso, já. Já ficou preso. Olha o Mucura preso ali. A Mucura está até paralisada. Beleza. Eu tenho que esperar agora. O problema é o traje passar para cá. Cancelar aqui. Agora está aparecendo o granito de novo. Eu coloquei todos os duplicantes para serem mineiros, tá? Primeiro o aprendiz, né? E agora todos estão como mineiros. Depois todos pegarem o traje de mineiro. Aí eu volto eles para as profissões normais. Tá? Isso aí é imprescindível quando você chega nessa parte do jogo. Que é para... Os duplicantes não ficarem presos. Imprescindível. Estão fechando aqui agora. Acho que resolve tudo, né? Eu preciso de aço. Eu preciso de 1.200 unidades de aço. Eu quero fazer um esqueminha para derreter o fosforito. Para isso eu preciso de uma tonelada e 200. Complicado. Eu quero fazer o sistema de refinaria aqui nessa parte, ó. Vou fazer aqui. Porque eu vou ter energia aqui de sobra. Ó. Tá vendo? Os reservatórios já... Estou começando a encher já. Aí. Fechou. Alguém desceu? Não. Então está liberado. Beleza. Vamos lá. Eu posso continuar aqui com a brincadeira. Vou arrancar a árvore aqui preso. Caramba. Ok. Agora aqui vamos... Vamos abrir espaço aqui. 1... 4... Eu não queria... Descer aqui com os duplicantes. Não por causa do limo nem nada. Porque senão eles ficam toda hora voltando para... Para respirar. Isso aí atrasa demais o jogo. Vou voltando lá em cima para respirar. E fora isso... É... Tem os buffs do traje, né? Então... É incontestável que... Fazer as coisas com o traje é melhor. Eu só enrolo para fazer o traje porque eu... Eu... Eu coloco outras prioridades no jogo. Tá. E o traje com certeza no meu early game não é uma prioridade. Eu vou fazer o sistema aqui já de... Para drenagem aqui desse cloro já. Desse... Gás natural também. Ó... O hidrogênio está começando a acumular já. Eu posso até usar a energia desse hidrogênio aqui. Quem sabe. Mas tá... Apesar que eu não estou com uma sobra boa de hidrogênio para fazer isso. Para eu fazer uma... Para eu fazer uma sobra legal de hidrogênio aqui. Eu tenho que trocar esse filtro aqui por um filtro inteligente. Só que... Eu estou pensando... Eu estava pensando... Em fazer primeiro um filtro inteligente. E aí caso entupisse o filtro inteligente caísse em um filtro desse aqui normal. Estou pensando seriamente em fazer isso. Eu acho que eu vou fazer um teste. Vou desconstruir esse filtro aqui. Porque esse lado aqui é só oxigênio mesmo. O lado de lá está sustentando os trajes. Então vou manter o lado de lá por enquanto. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou fazer o... Ó... Vamos ver. Urba diabático. Isso aqui sai. Isso aqui passa para cá. Aqui a gente coloca um sensor de elemento no tubo. Com um interrompedor. Com um interrompedor. Os cabos do caramba, tá? Aí. Por enquanto vai passar normalmente. Tá com energia. Já está tudo certo. Ih, caramba. Tá passando tudo, né? Tá bem que não passou para cá. Aqui eu quero hidrogênio. Aí. Beleza. Primeira parte está feita. Agora a segunda parte. É que assim, se passar... É que entope muito fácil esse lado aqui, ó. Passaram com o traje para cá. Como é que eles passaram com o traje para cá, mano? Eu não... Ah, não. Aqui está certo. Aqui é a água. Eu queria fazer uma coisa aqui, mas acabar não dando certo. Porque toda vez que bater algum elemento no filtro... É, não vai dar certo, não. Infelizmente não vai dar certo. Depois eu penso em outra coisa. Construir isso aqui. Construir isso aqui e voltar ao filtro, meu irmão. Deixa eu comutar por enquanto aqui para eu continuar... Para trabalhar aqui nessa parte de baixo aqui. Fazer essa limpeza. Caramba, já encheu tudo isso aqui, já. Falta isso aqui para entrar em dorm... Ah, já está em dormência. Também esse é um dos motivos que eu tinha que descer aqui com o traje. Não tinha jeito que eu precisava... Desmexer nisso aqui. Esse petróleo aqui eu preciso jogar ele para os lados. Esse petróleo aqui também. Eu preciso jogar esse petróleo aqui para os lados para poder trabalhar. Abrir aqui dentro... Ih, caramba, está muito quente aqui. Não, já foi quente, mas agora não está mais. Eu preciso abrir toda essa parte aqui de baixo aqui. Para poder livrar espaço para fazer... O local aqui onde vão ficar os pacus. Está muito pequeno isso aqui. Está tudo atrapalhando. Eu tenho que voltar para o filtro, a situação normal mesmo do filtro. Não? Ei, caramba. Obrigado. Obrigado. Eu ia fazer uma coisa, mas... É quando a ideia vem na cabeça, mas você não pensa direito. Exatamente isso que eu fiz. Você vem para cá. Você vem para cá. Filtrar... Hidrogênio. 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 Poxa. Tô travado com o oxigênio na saída. Hidrogênio? Fogo, meu filho. Ih, cara, travou Ah, tem cabo automatizado Aqui, pô, presta atenção Beleza, hidrogênio Aí, pô, pronto Resolvido Agora, vamos lá Aproveitar que isso aqui tá dormente agora Onde é que eu ia descer? Por aqui, né? Cada de plástico Dei tudo plástico Aí a gente fica guardando plástico Guardando, guardando Tava nunca usando Aí, beleza Vamos ver se chegou mais um duplicante Fato lento, por favor Melhor, a 9 já ajuda Só que uns 12 Pra mim já dá pra começar a jogar mais tranquilo 12 duplicantes Já dá pra começar a jogar mais tranquilo Geração de oxigênio Não é o suficiente Tá bom Tá falando Liberado aqui Eles vão continuando aos poucos E agora eu preciso também Me preocupar com a parte lá de cima Com essa parte aqui Esse aqui tá ocioso ainda Pra essa fumarola Acordar Essa parte que eu vou ter que deixar livre Que eu vou mexer essa parte aqui de cima Aqui dele, ó Dessa fumarola Então, pra ir pro espaço Ó um pacu das neves aqui Pra ir pra cima Pra fazer a parte lá Eu vou vir pra cá É, mas aqui já tá muito perto do espaço Já essa parte Vou vir pra esse lado aqui Como já falei Eu vou Pretendo lançar o foguete É Da altura da base Né Nesse save aqui Então Vamos lá A melhor entrada pro espaço É por aqui Pelo meinho Aqui, ó Que aí É mais difícil dos meteoros Bater E aqui Já tá tudo detonado Já Mais fácil Eu abrir por aqui Pela rocha máfica Vou Estipular aqui Uma altura aqui Deixa eu ver Acho que vai ser por aqui mesmo O máximo Vai ser mais ou menos por aqui Vamos descer aqui Uns cinco blocos aqui E aqui tá bom Só mexer alguma coisa Do lado de lá Eu faço por cima Faço alguma coisa Eu vou ter que fazer os trajes A petróleo Tá Vou ter que fazer os trajes A petróleo Pra mexer nessa parte aqui Porque eu quero fazer Porque não dá pra ficar Construindo escada E tudo mais Não dá E aí fazendo os trajes A petróleo aqui Eu Eu posso desabilitar Esses trajes aqui Ou não Deixa eu ver É, depois eu vejo isso Por enquanto Depois que eles abram Essa parte aqui Eu tenho como puxar Linhas de energia Aqui Então tá tranquilo Pelo menos pra fazer Duas refinarias Tem uma linha de energia Aqui Que dá pra abastecer A bomba Pelo menos E essa bomba Vai abastecer As refinarias Que vão ficar aqui Essa água Vai cair por aqui mesmo Porque Eu pretendo criar Paco das neves Aqui Mas por enquanto Não vai dar não Tem muita coisa Pra fazer Na base Como é que tá As profissões Aqui O Felipe Silva Completou Aqui E o Felipe Silva Ele já é o Excavador Então já vai pra mineiro Experiente Logo E fica com o máximo De escavação Trabalhos dominados Cultura sem materiais Deixa eu abrir Aqui ó Se eu cortar Aqui com certeza Ah não Não tem muita pressão Aqui não Não tem pressão Aqui não Trabalhar aqui Com umas Três refinarias Mais ou menos É que não dá pra fazer O meu esquema Do layout Do banheiro Aqui Porque Não tem como É pouca produção De água poluída Nove duplicantes Não dá pra nada Pra fazer isso aí Tem que ter pelo menos Uns doze duplicantes Então vamos lá Aqui eu vou trabalhar Com Três refinarias A parte aqui Nem que ter Acho que duas É o suficiente Vou pôr três sim Trabalhar com três refinarias Deixa eu ver De onde eu vou puxar Agora as linhas De energia Que são as mais importantes Tem que puxar Eu tenho três linhas Pra puxar Aqui Pra baixo Então Cada uma Sobra 800 watts Vou puxar uma aqui Caramba Aqui vai dar bem no meio Do Aqui é a primeira Essa aqui É a segunda Cada uma Sobra 800 watts E essa aqui É a terceira Ok Agora eu vou pôr as pontes Esse ferro Todo que eu tenho Cinco toneladas Tudo produzido Pelas mucuras Suave Ok Já tenho energia Pra cada um Desses aqui Preciso de pelo menos Um desodorizador E Reservatório de líquido Não Aqui não precisa de reservatório de líquido O que eu vou fazer Não precisa Aqui não precisa Essa Essa bomba vai ser alimentada Por esse fio aqui Que vem do sistema De hidrogênio Até aqui Tá bom Tá no lugar certo Tá no lugar certo O cano Não Quero que a produção Seja realmente constante Quero que tenha Intervalos Entre um e outro Isso aí Quente o troço aqui Também não vou produzir Tanto aço Assim É mais pra Bom Tá tudo ligado Aqui Aqui quando ligar Já vai puxar Vai puxar o cano Pra lá Tal Beleza Produção De aço E aço Eu de dar de nove Duas refinarinhas Ok E agora meus amigos É só esperar construir E depois eu mexo Aqui já tá tudo certo E também lá embaixo Acessando lá Aquele bioma lá De baixo lá Eu já começo Eu já começo A mexer com a parte Já do Refinaria de petróleo Também logo mais Mas primeiro eu quero Focar nessa parte Aqui dessas refinarias Aqui E abrir mais espaço Aqui pra Pra poder limpar Esse bioma Demorar muito Demorar muito pra conseguir Esquentar essa quantidade De água Toda aqui Essa água Aqui a dez graus Vai demorar muito Muito Beleza Agora é só Aguardar Ok Tudo pronto O que acontece O jogo fechou duas vezes sozinho E eu descobri o que foi O que aconteceu Então eu vou evitar Por enquanto Até sair um próximo Um próximo hotfix Quando eu produzi aço Aqui Toda hora que eu produzi aço Aqui Nessas refinarias O jogo fechava sozinho Não dava nem crash O jogo simplesmente fechava Então por enquanto Eu vou manter Sem produzir aço Aqui Pelo menos Por enquanto Tá Vamos lá Vamos começar A fazer a parte Aqui agora Do Pra Filtrar esses gases Aí Vamos começar Com o dióxido Com o dióxido de carbono Deixa eu pôr Um bloquinho De malha Aqui Essa reta Aqui Tá bom Até aqui Tá bom Na verdade Eu quero ir Até aqui Porque Vai pingar Aqui É Vamos até aqui Vamos abrir Até aqui Vou colocar a velocidade Aqui Beleza Deixa eu ver Vou precisar de água Potável Aqui O ideal Mesmo Aqui Era eu trazer Aquela água Lá de cima Que tá fervando Tive que fazer Mais três reservatórios Aqui Porque já tava Começando Já tem 41kg De água Esse aqui Já encheu É o sobressalente Do banheiro É a água Sobressalente Do banheiro Eu quero tirar Essa água Daqui E levar Lá pra baixo Que é essa água Que sai Dessa refinaria Que sai A 90 graus 90 95 graus Mais ou menos Vamos puxar Um cano Pra lá Então Cano de abate Tem bastante Rocha ígnea Tirar esse cano Aqui Daqui E vamos mandar Esse cano Lá pra baixo Lá pra baixo Dá pra ir por ali Esse cano Aqui Vai chegar Água fervendo Trabalhar Aqui Com Essa área Aqui Tá bom Aí Um bom Removedor De carbono Aqui E o cano De saída Pode ser Na verdade Não pode ser Aqui direto Essa bomba Aqui Tá ligada O tempo Todo Vamos ativar Essa bomba Aqui Desativar Ela Vai começar A mandar Água Pro lado De lá Com a ponte Aqui Dá pra ligar Aqui Dá pra ligar Aqui Beleza Esse aqui É o primeiro Processo Que é De retirada Do Tem que esperar Desconstruir Tudo isso Aqui Acelerada Aqui Nessa construção Aí Beleza Tudo certo Deixa eu ver Se eles abriram Lá em cima Porque eu tive Que ver Esqueci Lá em cima Do vácuo Vamos ver Se chegou Mais um duplicante Vulcador Não Construtivo Não Ok Tudo certo Aqui Ó Abriram Aqui Ó o tanto De planta Do frio Tive que Fechar Aqui Tem mais Um monte De planta Do frio Desse Outro Lado Aqui Também E eu Vou Meio Que Precisar Dessas Plantas Do frio Logo Logo Pra Parte Das Refinarias Não Tem Tanta Prece Mas Eu Vou Precisar Opa Tem alguma Coisa Aqui Ou é o canto Do mapa Não Não é o canto Do mapa Ué Eu não consigo Ver O mapa Tá O mapa Tá tampando E aqui É onde Eu vou Começar A mexer Com a Parte Do Da Pesquisa Liberar Pelo Menos O mapa Pra Fazer A pesquisa Espacial Como O canto Lá Eu vou Usar Pra Lançamento De foguete Então Aqui Já tem Que Começar Já Dar Uma Trabalhada Nessa Parte Do Cadê Ações Vamos lá Ponto De Checagem Esse Aqui Colocar 10 Deixa eu ver De onde É que Eu vou Trazer Agora Bom Se eles Estão Construindo Aqui Em cima É porque Eles Já Finalizaram Lá Embaixo Então Tá na hora De começar A marcar Pontos Já Já Terminaram Deixa eu Marcar Aqui Como Ctrl 1 Marcar A parte Da Refinaria Aqui Com Ctrl 2 Vamos Passar Aqui Uns Alguns Quilos De Aço Passar 5 Vezes O Aço Ali 500 Quilos Vou Marcar Outro Ponto Aqui Ctrl 3 Lá Na Pressura Que Eu preciso Ver De onde É Que Eu Vou Puxar O Oxigênio Tá Entupido Aqui É Sinal Que Tá Sobrando Né Fazendo Granito Beleza Vou Entregar Os trajes Já Pelo menos Uns 5 E Preciso De Energia Aqui Isso Aqui Eu Posso Puxar De Qualquer Lugar Essa Linha Aqui Pode ser Tá chegando A primeira leva Aqui De água Quente Tá chegando A 94 Graus Praticamente Pervendo Beleza Já começou A remover O dióxido De carbono Agora vamos Começar A ir Atrás Dos Outros Gases Deixa eu Descer Falar Nisso Deixa eu Descer Essa Escada Até Aqui Eu quero Colocar Essa Saída De Gás Ali Aqui Manda Para cá Manda Para cá Para produzir Mais um Pouco Ainda Tem muito carvão Tem 84 toneladas De carvão Muito carvão Tem que gastar Mesmo ali A minha fumarola Parou De novo Olha Já parou 77 ciclos Para voltar Então Isso aqui É o que Eu tenho Na base Para Isso aqui É o que Eu tenho De gás Natural Para sustentar A base Então é melhor Dar uma Racionada Pelo menos Por enquanto Começando a subir Oxigênio Poluído Aqui Da onde? Da água Aqui não pode ser Porque tem um Filetinho De água Aqui Não poderia subir Bom Já que subiu Vamos colocar Desodorizador Aqui Então Fazer o que Beleza Essa água Está indo lá Para cima Para a minha Produção De oxigênio Vem para cá Lembrando que Por enquanto Minha produção De oxigênio Está saindo Daqui Dessa água Por isso Que eu estou Jogando água Lá Depois Eu vou trocar Porque Isso aqui Eu vou mexer Em tudo Essa parte Aqui Vou mexer Em tudo No mapa Inteiro Provavelmente Mas Começando a descer Já Vamos começar A preparar O sistema De filtragem Aqui 3, 4 Vamos fazer Aqui Então Coloco de malha Essa altura Aqui Tá bom E tá Porque Eu vou trabalhar Com mais Reservatórios Fazer Agora em cima De muito Não Aí Caramba Ele Então Esse aqui Eu já posso Deletar Relatório Até ali Tá bom Agora Não ia mal Alguma de ouro Isso sim Bastante Ele no mapa Para pegar Esse processo De filtragem Aqui O oxigênio Já desceu Bastante Já Ó Já tá Até aqui Já o oxigênio Ele tava Tava aqui Trabalhos Dominados Bolhas Bolhas Ricardo Oliveira Haroldo Beleza Tem que abrir Aqui Essa parte Para poder Começar A trabalhar Com Acelerar Isso aqui Caramba Dois quilos De gás Natural Deu Uma acumulada Boa Falei Que ia abrir Aqui Quebrou Aqui Sozinho Que não Foi Eu Que Escavei Tá Preciso abrir Para cá Agora Esse gás Aqui Vem para cá Para juntar Com esse Outro Gás Aqui Essa Limpeza Aí E E E Vamos lá. Deixa eu ver... Vou colocar, por enquanto, vou colocar uma bomba aqui e uma bomba aqui. Esse fio aqui está atualmente com... Era para estar baixo assim isso aqui? Assim vai sobrar hidrogênio, bastante inclusive. O que é que eu coloco hidrogênio aqui? Ah, tá. Está separando ao mesmo tempo. O fio mesmo aqui, né? Vou botar aqui. Acaba muito rápido com o dióxido de carbono. Muito rápido. Vou tirar essas escadas daqui. Agora não preciso mais. Beleza. Vai ter que obrigatoriamente descer por aqui. Deixa eu ver. Caramba, eu estou... Tem bastante gás natural aqui. Eu pensei que ia ter menos, mas... Tem uma quantidade razoável aqui, viu? Vou abrir isso aqui, ó. A água tem que descer. Tem que liberar toda essa pauta de amálgama de ouro aqui, ó. Precisa dessa amálgama de ouro. Aí abriram aqui. Agora vamos pôr bombas. Trabalhar com uma em cada lado. Trabalhar com uma aqui. E uma aqui. Essas duas bombas... Elas vão se ativar. Só vai ter uma maneira dessas bombas serem ativadas. Vou passar um cabo com um cabo direto. Vou fazer um esqueminha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Em minha reta. Eu vou trabalhar com... Sensor de elemento gasoso. Um do lado de cada bomba. Hum... Essa bomba vai pegar onde não devia, né? Os sensores não tem problema, mas... A bomba em si ficar ali... Não sei se é uma boa ideia. Tá chegando a mil... Mil quatrocentos, o máximo. Mas também não vai trabalhar o tempo inteiro, né? E eu preciso gastar esse hidrogênio aqui. Tá começando a acumular. Então deixa aí. Só que essa bomba aqui não tem como. Essa bomba aqui. Tem que puxar... Essa refinaria aqui, ó. E ela vai ser ativada quando tiver... Cloro. Qualquer quantidade. Essa com cloro. E essa com... Gás natural. E essa aqui é a mesma coisa. Qualquer... Qualquer... Sinal... Verdadeiro que ocorra no sistema. Tudo fica verdadeiro, tá? Mesmo que as outras... É... Sejam falsas. Então aqui eu não preciso nem por porta. É... Essa aqui vai ser... Gás natural. E a outra que for construída ali vai ser... Cloro. E o... Dióxido de carbono não tem problema. A gente vai fazer um sisteminha aqui. Uma redundância. Nesse sistema aqui. Que ele vai funcionar da seguinte maneira. Assim. E... Assim. Beleza. Aí vou colocar dois sensor de elemento. Um aqui. E um aqui. E um aqui. E dois interrompedor. Um aqui. E um aqui. Liga aqui. Liga aqui. Energia pode ser... Essa linha aqui mesmo. Acelera aqui para mim. E um aqui. E um aqui. E um aqui. E um aqui. aqui parado isso aqui, já baixou quase todo o dióxido de carbono já, uma quantidade razoável desse lado aqui, desse outro lado aqui praticamente, praticamente não tem mais nada, tô vindo por baixo aqui, porque vai dar um trabalhinho fazer isso aqui, mas eu quero descer esse petróleo todo, pra eu poder mexer com isso aqui, que isso aqui vai ficar bem maior que isso aqui, vai ficar bem, muito maior que isso, por enquanto tá tudo ok, a produção já volta, já tá enchendo os trajes lá em cima né, ela é ctrl 2, 3, voltou a entregar os trajes aqui pode sair, aqui nós vamos ter que trabalhar com porta, não tem jeito botilha e cabo ponto de plástico 4 toneladas, já já começar a passar a tubulação né, já já não, já vamos fazer já e aí conforme for sobrando tempo eles vão fazendo, ou eu não pesquisei, ah não pesquisei ainda mas tem que pesquisar os trajes né, eu parei com a pesquisa, eu queria duplicante aos tubos, tem que fazer isso aqui ó fazer de uma vez já tem vagalume azul aqui, tem vagalume azul aqui ó, a bela da decoração, mais 50 de decoração, lá em decoração podia encher isso aqui de quadros né tem o granito quadro aqui, um quadro aqui e e aqui esse aqui aqui tem aqui tem os negócios novos, vamos usar gramba, acho que eu nunca fiquei com tão pouco granito no jogo, tô com 21 toneladas de granito, é tanta decoração que pelo menos na parte de baixo aqui, que o duplicante fica aqui o tempo inteiro trabalhando é bom manter bem decoradinho pra ele ganhar mais uns bônus de moral é melhor a estátua né, a estátua dá mais decoração vamos usar a estátua de metal aqui procura, vamos ficar contente com fez 5, aqui tá parado peguei aqui, tá parado estranho beleza, então aqui nós temos gás natural aqui nós temos cloro, aqui nós temos gás natural e aqui nós temos cloro também cadê o cloro? cloro e aqui agora vai funcionar da seguinte maneira esqueci da ponte aqui esqueci da ponte aqui então a ponte aqui tá isso aqui vai funcionar assim depois eu vejo o que eu faço com isso aqui por enquanto vai ficar assim eu preciso esse aqui é o do gás natural esse aqui eu preciso só armazenar pra saber quanto tem depois eu mando direto pro sistema lá esse aqui quando for gás natural puxa esse aqui puxa quando for cloro beleza qual outro gás que vai aparecer aqui além de gás natural e cloro nenhum oxigênio poluído é filtrado automático nenhum só isso mesmo aqui e o dióxido de carbono o filtro tira tem que pôr uma ponte aqui tá porque senão essa entrada branca aqui ela fica pedindo a prioridade no meio do caminho aí você coloca uma ponte aqui pronto resolve isso ó tá vendo fica o circuito fica desarmado é que parou de consumir o dióxido de carbono aqui não sei porquê mas a refinaria parou então a prioridade 9 tá tudo entregue carbono refinado cal água tá tudo pronto o que que tá acontecendo prioridade de operação o andré tá o max também o breno também posso colocar o breno prioridade de operação nunca é demais tá nunca é demais escolher um duplicante aqui não não vou escolher ninguém vou entregar aqui também os trajes ninguém quer trabalhar tá lá embaixo trabalhar dominados trabalhos dominados ó o breno já pode vir pra cá eu não tenho nenhum engenheiro mecatrônico agora eu vou ter o Fabio Moreira tá fazendo o que? pronto agora eu tenho engenheiro mecatrônico já pesquisa como é que tá agora vai poder fazer a tubulação já de de transporte como é que tá a temperatura aqui quanto falta? 42 ciclos o gás natural vai demorar hein o gás natural vai demorar por enquanto eu não vou poder ficar produzindo muita coisa não 71 ciclos mas 71 ciclos vai ser o tempo que eu vou trabalhar aqui essa parte do é dos quartos aqui essas coisas depois que tiver tudo pronto aí aí a gente vai pra pesquisa espacial até mesmo porque tem que esperar o duplicante passar por cadete essas coisas tudo né então o meu objetivo aqui primário é fazer essa essa limpeza aqui da base tem essa fumarola aqui também pra limpar né ela volta em 16 ciclos ela volta em 16 ciclos é ideal já fazer já também vou deixar um de altura só aqui assim tá bom não posso pôr plástico aqui que plástico ele derrete quanto? cento e... cento e cinquenta e nove posso sim usar plástico aqui dentro é besteira né tem que abrir aqui pra eles conseguirem passar pra lá ele consegue pisar aqui beleza eu não consegui pôr o bloco aqui aí tirar aqui uma bomba enquanto isso eles vão fazendo lá que tem que fazer lá ó cadê minha água quente? aqui tem que sair também essa limpeza com o quinto também eu nem sei que cano que eu vou usar pra fazer isso aqui é não é muito problema é que eu tenho bastante cano aqui né começar a agilizar essa parte aqui deixar nessa altura aqui altura aqui tá bom eles não vieram nem escavar ali embaixo ainda os duplicantes tão meio lerdo viu eles tão aprontando que eles não tão indo operar o rocha ígneia aqui tá tudo aberto tranquilo e aqui eu vou escavar nessa altura aqui eu quero descer esses dois reservatórios de petróleo pra cá pra baixo beleza pesquisa concluída colocar tubulação diminuir o preço da tubulação não era 100 isso aqui ficou dormente não ainda tá ocioso caramba que troço demorado isso aqui é a tubulação principal tá bugada ainda a refinaria acho que precisa zerar ela é isso mesmo precisa zerar ela e depois depois voltar ela não tá produzindo o tempo inteiro vai operar agora ou não vai? entregou já tudo que vai utilizar praticamente bom é isso aí o processo de filtragem vai ser iniciado a gente finaliza por aqui nesse episódio para o próximo episódio que eu já vou começar já a deixar pronto para o próximo episódio já dá para começar a mexer apesar que eu gastei todo o meu plástico agora né já poderia ter que começar a fazer os quartos já não precisa nem pôr a parte dos banheiros mas pelo menos os quartos separadinho acho que já dá para fazer já eu já tenho escada já de plástico já tenho o poste de descida então rapidinho eles vão eles vão se virar aqui mas por enquanto tá bom a gente se vê no próximo episódio deixar eles construir tudo tudo que tem para fazer a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.